Cinco dias atrás eu pedi pra minha mãe fazer arroz pra mim, porque eu não sabia como. Você não sabe fazer arroz? Só um pouquinho, faz pra mim. Mata, se vira, aprende. Desse jeito você nem consegue sobreviver um dia no deserto. E eu tô aqui pra provar que eu consigo. Vou sobreviver as próximas 24 horas no deserto. Lembrando que esse não é o deserto do Saara, mas são as Dunas da Joaquina. Com o tamanho equivalente a 660 campos de futebol. E eu tô bem no meio delas. A produção espalhou três pontos com suprimentos pelo deserto. Se eu não achá-los, provavelmente vou ter que desistir do desafio. E a minha mãe vai ter certeza que eu sou um adolescente Nutelinha. A única coisa que eu recebi foi uma bússola e esse bilhete aqui. Vamos ver o que tá escrito. A fonte da vida está no norte. No norte? Vamos ver aqui na bússola. O norte. É pra lá! E lembrando que se acontecer qualquer coisa e eu quiser desistir do desafio, eu chamo o resgate nesse ao que toque aqui. Positivo, operante. Valeu, resgate. Oh, oh, oh. Um besouro das areias, mano. Quem será que matou ele? Eu acho que eu tenho que... Não, não. Melhor não. Vamos nessa. Nossa, como tá quente. Cadê o Nathan, hein? Nathan! 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 Oh, essas pegadas devem ser do que, oh? Será que é de uma lagartixa que tá ali? Ou de algum lagarto mortífero? Vem, 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 vem. Lagartinha! Sumiu. Nossa, tem que tomar cuidado com essas lagartinhas, elas tão comendo as minhas plantas. A bússola tá falando que o norte é pra cá, mas aí a gente tem que passar por esses arbustos. E tem que tomar cuidado com os coiotes do deserto. E com aqueles lagartos mortíferos lá, velho. E essa pegada aqui, velho? Tô parecendo o Richard Rasmussen. Tô falando que tem coiote do deserto aqui. Fica esperto em câmera. Pela colmeia! Eu preciso de água! Água! Ô, mãe, eu queria que você me visse aqui agora! A vida é boa! Delícia! Ó, a gente tem que acelerar, a gente tem que acelerar, porque se a gente não achar as três pontos de suprimentos, até ficar de noite, eu vou ter que desistir do desafio, porque eu não vou achar os três de noite. É uma corrida contra o tempo, velho. Ali! Ali, o primeiro! O primeiro! A fonte da vida! Isso é impossível, o tamanho desse negócio a gente conseguiu achar logo agora. Água! Água! A fonte da vida! Ai, como eu amo água! Eu podia ter guardado um pouco pra mais tarde, né? Vamos ver? Ó, nem tudo que brilha é ouro. Como assim? Não entendi. Será que tá por essa parte aqui? Como é que eu vou achar alguma coisa que brilha no meio de 660 campos de futebol? Tá ouvindo? Sim! Olha ali, olha ali! Sim! Tem uma coruja, meu irmão! Tem duas corujas! Não, dona coruja! Não, dona coruja! Cadê o brilho nesse deserto? Não dá pra desistir. Sabe por quê? Porque a colmeia não desiste, pai! A colmeia não desiste! Beleza, eu achei uma caixa de suprimentos, mas esqueci que eu tava numa corrida contra o tempo. E que de noite o deserto é muito mais assustador. Eu mosquei muito. A gente vai ter gastado aquela água. Mas é o que tem. Vamos que o sol tá baixando. E o pior é que vocês que pedem esses desafios, velho. Pra mais vídeos como esse, sem no likes, eu acho que é justo. E é como é que consegue! Vamos nessa! É tudo a mesma coisa. Só tem areia aí. Deserto. Meu Deus! Será que não existe nada? É tudo a mesma areia? Será que eu tô no deserto mesmo? Será que... Acho que eu tô... Brilho! 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 Cadê o brilho? Cadê o brilho? O brilho tá em algum lugar por aqui. Pela colmeia! Brilho! Meu brilho! 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 Oh! Oh! Tá lá! Tá lá! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Oh! Um espelho, Zé! Faz total sentido. Não, é ouro. Mais brilha. E uma pá. Acho que é pra isso aqui, hein? Quais são as chances da gente encontrar nessa parada inteira? Certeza que tem alguma coisa aqui embaixo. Isso vai demorar, Zé. Já faz uns 20 minutos que eu tô aqui, mas eu não sei nem se é o buraco certo. Vai que a produção fez um X errado pra, sei lá, me enganar. Mentira! Me tira! Oh! 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 Não creio! Que isso, brother? Que isso, mano? Deve ser um abrigo. Um saco de dormir. Um abrigo pra noite a gente tem. Let's go, colmeia! Lembrando que a gente tá numa corrida contra o tempo. E agora que a gente tem esse suprimento aqui de abrigo, é melhor fazer a nossa barraquinha antes que fique escuro aqui no deserto. Porque eu não sei o que a gente vai encontrar. Opa! Eu não tinha visto o terceiro bilhetinho. Quer jantar? Procure o vagalume. De verdade. Eu tô com muita fome mesmo. Olha só a produção, velho. O que os caras falam? Procure o vagalume. Não tem uma alma viva aqui. Vamos em busca do vagalume. Mas antes, o abrigo. E de noite, provavelmente, a temperatura vai cair. Eu vou fazer bem no meio do deserto, que daí eu fico protegido pelos morros de areia. Não quero ver nenhum coiote por aqui, hein, parça. Nem aqueles lagartinhos. E vou lá! Cadê o vagalume? É, não tem mais sol. Eu não tô achando vagalume, rapaziada. Eu acho que eu vou desistir, porque vagalume... Na real, que vagalume? Tem a bundinha que pisca. Eu, então, acho que eu só vou achar de noite. Mano, mas aí ferrou, porque deserto de noite vira outro mundo. Galera, o câmera não quis me seguir nessa aventura. Eu vim procurar o vagalume, mas o sol já caiu. Água! Eu achei água! O melhor não beber dessa água. Ai, mosquito! Ai! Ai, não sei pra onde eu vou! Eu deixei o walkie-talkie no acampamento! Ai, que verão! Resgate! Câmera! 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 É você! É você que você tá aqui! Cara, que solto! Vamos encontrar o vagalume? Hum, curti um filminho agora. Uh, cobra cai! Nova temporada. É esse mesmo hoje. Tecnicamente, o suprimento do vagalume é o mais fácil de achar, porque ele vai estar piscando em qualquer lugar do deserto, e vai dar pra ver de longe. E por incrível que pareça, hoje é sexta-feira 13, e aquilo ali é lua cheia. Au, au! Cadê vocês, lobisomens? Coyotinhos! Au, au, au! A gente tem que vir de longe, o vagalume. Será que se a gente olhar pra lua, tipo, sei lá, velho. Oh! Oh! Será que é isso? Ei! O vagalume! Uma lanterna de cabeça! Madeira! Madeira! Tem lenha, mas... Só precisa de co... Uma banana. É tudo que eu precisava. Que mais? Que mais? Salsicha! Oh! Oh! Nunca fiquei tão feliz com uma salsicha, meu irmão. Mas dá pra fazer na fogueira. Vamos pra acampamento! Olha o que a produção trouxe. Fosso! Não! Não! Só tem uma chance, velho! Como assim, produção? Uma chance pra fazer a fogueira. Em três... Dois... Um... Vai, 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 por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Foi! Vai, 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 vai! Foi, foi! Tá indo! Tá indo! Fogo, fogo! Pega nessas madeiras! Vai, vai, vai! E aí, mamãe? Quem não vai se virar? No pique escoteiro, pai. Será que é os coiotes, mano? Será que é os coiotes? Pode vir, coiotinho. Tô com a fogueira, meu irmão. Agora eu sou o homem das cavernas, pai. Todos os Tadex... Meio queimadinha, mas mel do pólen. Nossa, já tá escuro, o dia passou que eu nem vi. Aí já vou esquentar minha comidinha. Finalmente dormi. Enquanto a fogueira tá acesa, eu tô protegido. Boa noite, galera. Ui, caminho é confortável. Onde será que tá o Natan essas horas? Ah, deve tá com os amigos. Aí, mãe. Não vai dar pra escovar os dentes, não. Boa noite. Falou! Galera, são umas duas da manhã. Escuta, escuta! Eu não achei que tinha coiotes de verdade. Bom, vocês estão ouvindo isso, né? Meu Deus! Ei! Ei! Eu não consegui! Eu consegui! O céu tá nascendo! Eu consegui! Pois é, na verdade, eu ainda não sei fazer um arroz. Mas consegui me virar por um dia inteiro no deserto. Valeu por esse empurrão, mamãe. Tamo junto com o Meia. Até a próxima e fui!